Música Olá meninos e meninas, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Peter Toys E esse vídeo eu vou falar a respeito da minha coleção de Disney Gogos da série 2 galera E vou contar pra vocês uma super novidade Chegaram 4 Gogos especiais na minha coleção galera Mas antes de mostrar quais são esses 4 Gogos especiais Vamos abrir novos pacotinhos de Disney Gogos É galera, eu comprei mais 3 pacotinhos de Disney Gogos A banca vai receber mais alguns pacotinhos e eu comprei esses 3 últimos aqui galera Vamos abrir junto comigo? Vamos, então me desejem sorte hein galera Vou começar abrindo esse primeiro pacotinho aqui E vamos ver quais são as figurinhas que virão aqui dentro e qual é o Gogol Vamos ver As figurinhas são Jack Sparrow Nemo Também veio essa daqui que é do Dragão da Malévola E essa daqui do Baguera do filme Mogli Bem legal E agora vamos ver qual é o Gogol que veio aqui dentro E veio o... Tico! Do Tico e o Teco Que legal galera Uou, olha só Agora eu tenho o Tico e o Teco Tico e o Teco Que legal galera Nossa, que sorte Começamos o vídeo bem hein Já começamos bem, vocês estão me enviando muita sorte e deu certo hein galera Agora vamos para o próximo pacotinho Que será esse aqui Vamos ver, vamos ver quais são as figurinhas que viram aqui Veio essa daqui do agente Perry, o Ornitorrinco de Fines e Ferb Veio essa daqui da Eva do filme Huawei Veio essa daqui que é da primeira página Que é mostrando algumas maneiras de brincar com os Gogos né E essa daqui também é a mesma coisa galera Que é aquele joguinho de você colocar o Gogo em cima do seu pé E ir levando ele sem ele cair Bem legal E agora vamos ver qual foi o Gogo que veio aqui dentro É um Gogo azul E é o Zazu galera Do filme O Rei Leão E eu já tinha o Zazu Tá aqui ó Tá ele bem aqui ó Tão vendo Então esse daqui foi o meu primeiro Gogo repetido Do vídeo de hoje Vou deixar ele aqui do ladinho E agora vamos ver qual será o próximo pacotinho Quais serão as figurinhas que viram aqui dentro E qual será o Gogo hein galera Vamos ver, vamos ver E as figurinhas são Essa daqui do Pateta Essa daqui da Margarida Essa daqui do Weezy De Toy Story E essa daqui da Jessie Também de Toy Story E agora vamos ver O Gogo, Gogo, Gogo Tantarã, tantarã Qual é o Gogo Uou, que legal galera Do filme Zootopia Eu já tenho a Judy Rabbit Que é essa daqui E agora eu tenho o Nick O Nick White Então eu completei a coleção de Zootopia De Gogos né galera Uou, tem os dois personagens Muito legal galera Fiquem aqui pertinhos um do outro Pronto Galera Já abri todos os pacotinhos Do vídeo de hoje De Gogos E agora hein galera E agora vocês devem estar super curiosos Para saber qual é a história Dos quatro Gogos especiais Que chegaram aqui na minha coleção Né galera Bom, agora eu vou mostrar para vocês Quais são os Gogos especiais O primeiro deles O primeiro deles é esse daqui Que é o horlógio É o relógio do filme A Bela e a Fera Ainda falando sobre Bela e a Fera Também ganhei esse daqui Que é a Fera Do filme A Bela e a Fera Também tem esse daqui Que é o Nemo De Procurando Nemo Ou Procurando Dory Né galera E também tem esse daqui Que é o Stitch Azul Eu já tenho o Stitch Dourado E agora eu tenho o Stitch Azul E agora vocês devem estar super curiosos Para saber a história Desses quatro Gogos especiais aqui Né galera E agora eu vou contar para vocês Esses quatro Gogos aqui Foram um presente De um inscrito Aqui do meu canal Sério galera Nesse final de semana Eu conheci o Gu O Gu é um super fã do meu canal Lembra que eu tinha feito uma pergunta No último vídeo de Gogos Perguntando quais eram os Gogos Que faltavam para a minha coleção Pois é galera O Gustavo prestou bastante atenção no vídeo E percebeu que ele tinha Quatro dos Gogos Que faltavam para eu completar a coleção Daí a mamãe do Gustavo Me mandou um recado Perguntando se eu gostaria de trocar com ele E aí eu pensei em fazer uma surpresa E fui visitar o Gustavo Para trocar com ele os Gogos E aí eu gravei um vídeo lá com o Gustavo E agora vocês vão assistir o vídeo Do momento que eu conheci o Gu E troquei os Gogos com ele Olá meninos e meninas Tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Peter Toys Hoje eu estou aqui com o meu amigo Gu E eu vou trocar Gogos com ele Galera Ele é super meu fã Ele assiste todos os meus vídeos No meu canal E ele viu quais são os Gogos Que faltam para eu completar a coleção Fala Gu Eu também sou um youtuber Só não sou igual com ele Eu só tenho 5 inscritos Mas seu canal vai crescer Não vai, Gu? Vai, vai Então agora a gente vai trocar alguns Gogos Galera Ele separou os Gogos Que ele sabia que eu precisava para o meu canal E olha Para o meu canal não Para a minha coleção E olha só galera O horlodge Também A Fera Esse relógio aqui Da Bela e a Fera E aí também O Stitch O Stitch azul E quem mais? O Nemo E o Nemo E eu tenho Mostra, mostra Gu Tinkerbell Tinkerbell É o Tico Teco Ou se esse é o Tico, né? Eu acho que é o Teco Galera É o Tico Ajudem a gente Esse é o Tico ou é o Teco A gente sempre se confunde, né Gu? É E esse aqui galera É o Teco Eu acho que esse é o Tico E esse é o Tico O que mais? Eu vou conseguir a Dolly A Dolly Eu queria muito E eu amo o Jack Sparrow Jack Sparrow E agora faltam quantos para você completar sua coleção? Eu só preciso de um dois, entendeu? Só dois É Que é a Alice A Judy A Judy Rabbit De Zuntopia E quem mais? E a Alice E a Alice E para mim agora Quais que faltam? Isso Uns oito Uns oito, né? Porque o Gu me ajudou com quatro, galera Quando ele precisava de dez Então eu ajudei ele, ó Nove, oito, sete Quer dizer, oito, né? Galera, depois a gente vai fazer as contas Daí a gente vai descobrir quantos faltam para a coleção O Gu, galera, vai fazer um canal E depois que o canal dele estiver pronto Eu já tenho um canal Então eu vou deixar aqui embaixo Escrito na descrição do vídeo, tá, galera? Aí depois a gente fica amigo de canais de novo Isso aí, bate aí Então, galera, esse foi o vídeo Ah, eu também tenho um canal que tem 125 inscritos Que é o Compartilhando os episódios Então se inscreva-se deles Por causa eles têm 125 inscritos Então se inscreva no meu canal Se inscreva no cartão e se inscreva no deles, tá? Beleza, galera? Tchau Quer despedir? Quer dar tchau para o pessoal? Tchau, galera Até o próximo vídeo Um abraço do amigo Peter E um abraço do amigo Gustavo E agora, galera Com essa super troca que eu fiz com o Gustavo Faltam apenas três gogos para eu completar a minha coleção E você aí de casa é capaz de descobrir quais são os gogos que faltam? Eu vou passar aqui agora a câmera bem pertinho da minha coleção Para ver se vocês conseguem descobrir Se vocês descobrirem, escrevam aqui embaixo nos comentários do vídeo, hein, galera Quero saber quem é capaz de descobrir quais são os três gogos que faltam para eu completar a minha coleção, hein, galera Escrevam aqui embaixo nos comentários Se vocês gostaram desse vídeo, clique em curtir Se você for novo aqui no meu canal Se inscreva, galera Para ficar por dentro de todas as novidades E não perder nenhum novo vídeo Nos vemos em um próximo vídeo, galera Um abraço do amigo Peter Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma